Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Ele sabe a dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse embaixo Foi quando meu Jesus topou em minha vida Que colocou remédio na minha perita Que doía tanto, agora não dói Declare! Uma nova história começou em mim Aquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele quem me fez viver Tudo que eu perdi, o Senhor demorou E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quê? Pra durar, amém Quem tem motivos pra...